Agora chegou a hora daquele quadro tão esperado todas as quintas-feiras aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, é o Fala Defensor, que está no ar. Muito bem, o Fala Defensor, que é uma prestação de serviço e essa interação que a gente tem sempre aqui todas as quintas-feiras, e esse assunto é muito importante, o fim de um casamento ou união estável, a definição da guarda ou pensão, a divisão dos bens do ente querido após a sua morte, essas são algumas situações difíceis que grande maioria das famílias passaram ou passarão, mas que podem ser facilitadas por um conciliador, e ele pode evitar uma batalha judicial que é tão desgastante, né? Sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o Defensor Público-Geral do Estado, Dr. Carlos Eduardo Monteiro, que está aqui em nossos estúdios, que vai falar sobre o projeto Vem Conciliar. Faz bem, legal. Dr. Carlos, mais uma vez, muito obrigado, seja bem-vindo aqui ao nosso Fenômeno Fica Alerta, aqui com o nosso quadro Fala Defensor, que é essa parceria fantástica, para falar sobre um assunto tão importante que é a forma conciliadora, porque se colocou no Brasil uma cultura de que tudo se resolve na justiça. Isso tem custo, tem tempo, despesas para as duas partes, dificuldades. Então, essa forma de conciliar é uma forma de chegar a um entendimento antes de se entrar nas barbas da justiça, seria isso? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Wilson. Gostaria de também cumprimentar o seu público e dizer que esse é um grande desafio que a gente vem enfrentar agora na Defensoria Pública. é mudar justamente o que você falou aí, a cultura. Nós temos uma cultura no Brasil de litigância, de briga, de processo, de tudo que é levar para a justiça. E a ideia da Defensoria Pública, com esse nosso projeto, nosso programa, é convidar as partes para conciliarem, para não precisar ir à justiça, para que o Estado, por meio do juiz, tenha que tomar a decisão. É muito melhor quando as próprias partes constroem uma decisão conjunta. As partes saem satisfeitas, diferente de uma demanda judicial, em que você vai ter perdedor, ganhador, alguém vai sair insatisfeito disso. Isso é um desgaste mesmo, né, doutor? Sim, nós temos um desgaste emocional, um desgaste psicológico, pessoal. Ninguém quer ser réu de um processo, por mais que seja um processo da área de família. Então, além de tudo, nós temos um custo para isso, né? Estimativas do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, diz que em processos simples, o custo do processo é R$ 2.100. Então, quando nós puxamos isso, antes mesmo de judicializar, para a esfera extrajudicial, nós estamos economizando dinheiro público, dinheiro que é pago pelos nossos impostos. Essa também é a ideia. Então, trazer essa responsabilidade para dentro da defensoria, conciliar e fazer com que as partes façam o acordo, ensinar a eles o caminho para um bom acordo e assim você tem uma solução definitiva do litígio. Que maravilha isso. Excelente iniciativa econômica, menos desgastante, menos constrangedor, né? Tudo facilita, né? E muito mais rápido, porque quando se senta num consenso, as coisas andam muito mais rápido e ali se resolve do que ter toda hora, marca aquela audiência, um pode, outro não pode, é ser num horário que você deixa de trabalhar para ir, tem tudo isso também, né? Isso. Também uma estimativa feita pelo CNJ é de que um processo dura em média 4 anos e meio desses que se referiam, um divórcio, uma pessoa alimentícia. Quando a gente traz para conciliação, nós podemos resolver isso em dias, como está sendo agora. Nós já marcamos, só nesse primeiro mês, mais de 50 conciliações e que foram resolvidos desde a entrada da demanda na defensoria pública até a solução, 10 dias. Então, o objetivo é que nunca ultrapasse os 4 meses para a solução de um litígio que levaria 4 anos. Então, temos também esse ganho de tempo em que as partes não precisam estar se dirigindo ao fórum, em busca de informação, ali você, num segundo momento, você já resolve a sua situação. Maravilha, excelente a iniciativa, gostei. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer as pessoas que querem participar com a gente, defensor, doutor Carlos, vamos ver aqui no nosso telão pessoas que vão fazer perguntas para o senhor. A Alda Maia, ela faz a pergunta o seguinte, doutor Carlos, como eu posso ser atendido pelo programa? Precisa agendar? Veja só, a pessoa, o interessado em conciliar, ou mesmo que tiver uma demanda, vai procurar os meios comuns, que é a triagem da defensoria pública, que fica situada lá na sede, na nossa sede, na Avenida Fernandes Lima, em frente à Equatorial. Então, a pessoa procura e lá ela passará por uma triagem. Nós temos comandando esse nosso projeto uma defensora muito experiente, doutora Ana Carine, que já tem longos anos nessa área de conciliação, de propositura de ações na área de família, e ela fará essa triagem. Ela vendo a possibilidade, conversando com as pessoas e vendo a possibilidade de conciliar, ela já marca um dia em que todos sentaram à mesa para tentar fazer o acordo. Então, é só procurar a defensoria pública e lá ele será triado para essa conciliação. É fácil, né? Rapidinho. Então, muito bem. Vamos lá. Então, vamos fazer a segunda pergunta aqui para o doutor Carlos Eduardo, defensor público geral. Vamos lá. É a Maria do Socorro que faz a pergunta para o senhor, doutor. Ela pergunta o seguinte, doutor, minha família é muito grande. É necessário que todos compareçam às etapas do atendimento? Não necessariamente. Basta que um dos interessados procure a defensoria pública, leve o nome e o contato telefônico, o endereço dessas outras pessoas, para que a própria defensoria pública entre em contato com as partes, com os interessados, para que todos venham sentar. Então, basta um interessado procurar a defensoria pública que, na segundo momento, aí sim serão ouvidos todos, todos terão a oportunidade de falar e colocar suas angústias, as soluções que querem propor. Marabéns. Muito bem. Vamos lá, então. Vamos lá para a terceira pergunta de quem quer participar com o nosso quadro Fala Defensor. Quem faz a pergunta para o doutor Carlos Eduardo agora é a Fátima Souza. Ela pergunta, doutor Carlos, se eu passar pelo programa e depois me arrepender, posso procurar novamente a defensoria? Veja só, o acordo que vai ser construído lá com as partes, ele tem força de sentença. Ou seja, é o que juridicamente se diz, é um título executivo extrajudicial. Existem os casos em que há alteração, mas se for bem construído, ele é definitivo e vai regulamentar a relação entre as pessoas dali em diante. Então, é bem trabalhado, tem que ser bem trabalhado, bem pensado. E por isso nós temos uma equipe lá para auxiliar nesse caminho, até encontrar realmente um acordo que seja bom para todos. Maravilha, né? Fácil, né? Então, às vezes a pessoa, às vezes pode desistir por algum motivo, mas, enfim, a desistência acaba causando um outro problema, né? Que vai ser postergado, mas que vai voltar um dia, né, doutor? Isso. Infelizmente. Mas vamos lá. Vamos para a quarta e última pergunta de hoje, no Fala Defensor. Quem faz a pergunta para o doutor, é o José Fernando. Doutor, qual a garantia que eu tenho que a minha ex-mulher vai cumprir com um combinado? É o que eu estava explicando na pergunta anterior. Esse acordo, o termo de acordo que é lavrado e assinado por um defensor público, ele tem poder de uma sentença. É um título executivo extrajudicial. Caso haja descumprimento por qualquer das partes, por qualquer dos interessados, essa demanda pode ser judicializada e aí sim nós vamos pedir o cumprimento daquele acordo judicialmente e judicialmente vai ter que ser efetivado, realizado os interesses das partes ali colocados. Quer dizer, essas perguntas são perguntas comuns, né? A pessoa acha, ah, ela passa lá, mas ela não vai querer, ou ele não vai cumprir, ou ela não vai cumprir. Mas é uma determinação judicial e não se discute, apenas cumpre-se e caso tenha essa dificuldade, né, doutor? Pode retornar, então, à defessoria para que seja dado esse auxílio? Pode sim. Mas é a natureza da conciliação, Wilson, é interessante, porque como é construído entre as partes, eles são interessados e eles vão debater ali cada ponto. Então, a satisfação é muito maior do que você ter, como falei antes, o Estado interferindo na sua vida. Então, é melhor que se construa assim do que você levar o litígio ao judiciário. Aí, TVA, a gente está agora, muitas pessoas entrando em contato conosco aqui, através do nosso zap, enfim, perguntando quais são as punições de quem descumpre, por exemplo, uma determinação como essa, doutor Carlos. Certo. Na justiça, essa demanda será levada à justiça e finalmente será judicializado. Aí lá, a própria lei prevê várias formas de coerção para cumprimento. Existe bloqueio, existe apreensão, existem várias formas de compelir o descumpridor do acordo a cumpri-lo finalmente. Mas o ideal é que não se chegue a isso, até porque você está numa conciliação. E a conciliação já chegou num momento para que as partes entendam e possam ceder para que tudo aconteça da melhor forma possível. Seria isso, né, doutor Carlos? Isso. E os índices de satisfação são muito grandes, sabe? Se a gente já está na semana de conciliação, nós estamos tendo soluções muito, muito... Está tendo uma prática... A prática é exitosa, né? Nós estamos realmente chegando a conciliações. Pessoas que não se falavam, quando chega ali, acerta aquele detalhezinho que os impediam de fazer reatar ali a amizade, né? E chegam a esse acordo, saem satisfeitas e vão tocar a vida, vira a página e segue com tranquilidade, sem aquele rancor que vinha guardando no coração. Pois é. Além de tudo, resolve a questão até emocional mesmo, né? A vida dos dois acabam se destravando e a energia positiva seguindo para frente. Doutor Carlos, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação hoje, com o privilégio de ter aqui o defensor público-geral aqui no nosso programa, no quadro Fala Defensor, que tem essa função de trazer cada vez mais para perto de vocês aí. Vocês podem interagir também, mandando as suas sugestões, informações ou assuntos que queiram ser debatidos aqui no nosso programa com os defensores, no 3023-7590, no Fala Defensor. Doutor Carlos Eduardo, mais uma vez, uma boa tarde, sucesso, obrigado. E o espaço estará sempre à sua disposição e muito obrigado. Eu que agradeço, Wilson, e sempre que convidar aí para subir no ônibus, estarei aqui à disposição. E bom, muito bem. Então a gente está seguro no ônibus. Muito, muito obrigado. Um abraço grande, doutor Carlos Eduardo, um abraço grande ao defensor público-geral também conosco, que já vai entrar no ônibus. Ele disse, ó, fiquei no ponto de ônibus, mas desta vez, na próxima, eu quero entrar no ônibus. Amanhã eu coloco, doutor Eduardo, o senhor vai vir no ônibus, tá bom? Muito bem, para conciliar a Aninha, o Amaro, que ficam brigando o tempo inteiro, tá bom? Muito bem, um abraço, muito bem.